Acordo sete horas, tomo ônibus lotado Entro oito e meia, eu chego sempre atrasado Eu sou boy, eu sou boy Sou boy, boy, sou boy Atento oito e meia, eu tenho que bater cartão Mal piso na firma, tem serviço de montão Eu sou boy, eu sou boy Eu sou boy, boy, eu sou boy Ando pela rua, apago ponta, pego fila Vou tirar xerox e batalho algumas pilas Eu sou boy, eu sou boy Eu sou boy, boy, eu sou boy Na hora do almoço a minha fome é de leão Abro a marmita, o que vejo? Chego o fim do mês com toda aquela euforia Todos ganham bem, eu aquela bicharia Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Vai meu filho E logo chega a tarde, estou com pressa de ir embora Meus pés estão doendo e meus calos estão pra fora Eu sou boy 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 Bate cinco e meia, sete em filas infinitas Ônibus lotado e cai da mala minha marmita Eu sou boy 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 Na hora do almoço a minha fome é de leão Abro a marmita e o que vejo? Chego o fim do mês com toda aquela euforia Todos ganham bem, eu aquela bicharia Eu sou boy 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 Cachorro louco É nóis Eu sou boy Zé ali na área Eu sou boy Tamo ligado, moleque aqui no office boy Eu sou boy Temos orgulho, hein? Zé ali na área Temos orgulho, hein? Temos orgulho, hein? Temos orgulho, hein? Temos orgulho, hein? Obrigado.